Salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E rapaz, até que fim, depois de 10 anos, eu consegui jogar de zoe Porque pelo amor de Deus, cara, pelo amor, o bonequinho que não passa open nenhuma ranqueada Ai, 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 mano, zoe é boa, cara, zoe é boa, ruim é os aliadosinhos que eu pego no meu... Ih, rapaz, calma aí meus companheiros, ruim é os aliados que eu tô pegando no meu time, mano Tô pegando cada mula ultimamente, que tá triste, não sei se é só comigo ou se com vocês também Já deixa o comentário, já comenta aí, Luz, que eu tô pegando mais mula, Luz, que eu sou a mula Deixa o comentário aí, deixa o comentário, menino Coloca aqui pro vídeo no farm, rapidinho O cara é banil Darius, então me restou aí de quê? O personagem é o Pelão Toma Pelão Quanto, porque a zoe tá dando um dano gostoso, mano Deixa ela passar open, aí meio que vacila e pegou E aí, zoe E aí, Gwen A zoe sou eu, rapaz, calma aí Se pega, ela ia de beise, chato Ela ia, ela ia de beise Desculpa aí qualquer barulho, galera Tô pegando bem tranquilona, aí, olha lá É muito burra, ela fica do lado dos minhos, tô achando que minha habilidade é o quê? Um shot E aí, querido E aí, querido, tô sem uma na mão do solo, hein Morreu Primeiro que eu assim, tranquilo Tranquilo Pega aqui esse feitiço do base Pode estruturar um God Ah, ainda não é que eu trouxe uma guia, mano Receba Tom Heró De novo Ó isso Ó o dano disso, cara Ela tá bem espertinha Deixa eu pegar ela Do jeito que eu quero Que ela vai se alenhar, meu parceiro Fum Xixi Morreu pra torre Que bicha burra, velho Tão focado em cata kill, mano Que acabou morrendo pra torre Que bicha burra, velho Doble aqui Fude base Tentei segurar isso aqui E morre Meu Deus E aí, Gwen Tenho que se ligar Porque se alguém me der uma unha esperta Já conseguiu ensolar Quase Quase Tá recuadinha, tá? Tá recuadinha, foi base Também aqui Puxar essa wave aqui Do semana já Ih, rapaz Socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá jogando contra Tá jogando contra Tome esse beijo Tome esse beijo E nem habilidade suficiente Pra fazer uma besteira Dessa Ai ai Caralho Ganhei meu top pra isso Que da gente se botinha Que da gente se botinha Fazer um play Boa Boa, mas o que? Aquele milho lá Sendo buchada Ih, se ferramo O cavalo Leva a base toda Pra levar a base toda Se deixar Pior coisa Quando você jogar bem perto Por causa do time ruim, mano Pelo amor de Deus Vai levar até o final Olha isso Se fizer eu vou aguentar Vídeo que dei pra ganhar, véi Não dá pra ganhar Deixa eu manter a calma Que mentira, mano Que mentira Ninguém vai matar Esse cara não, véi Boa, meu Deus Boa, GG Boa, GG Tem nem o que fazer, mano Esse cara cagou demais Esse jogo Esse cara cagou demais Esse jogo Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve É, não podemos Ganhar tudo Não podemos Não podemos Valeu Beijão Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau